E aí galera, beleza? Bora jogar mais uma parte do jogo Darkwood, eu estou no segundo mapa ainda, eu não tenho tempo para ficar jogando durante a semana, então os únicos dias que eu consigo jogar é no sábado e no domingo, e que eu consiga postar aí para vocês algumas partes do jogo, que eu estou tentando jogar né, vamos ver onde nós paramos agora, então começamos aqui, acho que estamos aqui embaixo, temos 197 de dinheiro ali, dá para comprar alguns itens, prego, vou comprar uns pregos aqui, madeira, eu não sei se é 10, montamos 10 ali, a mesa de reparo é essa daqui, vamos montar mais uma madeira aqui, prego, montar mais uma, tá, temos ali, então estamos com duas, temos um cogumelo ali também, que dá para usar ele, não vamos precisar disso daí, eu vou comprar um cogumelo aqui, vamos ver se é 113, estamos precisando comprar umas armas né, vamos ver se é 113, tem uma madeira aqui, O importante para nós é isso aqui, é ter dinheiro para comprar os itens. Temos uma lanterna. Vamos close aqui. Vamos levantar mais dinheiro. Nosso relógio está travado aqui, então não está rolando nada ainda. Vou tentar equipar a nossa madeirinha. Vou pôr duas. Vamos tentar usar o nosso cogumelo aqui. Tem dois. E vou vender... Aquele nosso diamante que está... Ser stone. Deu um dinheiro até legal ali. Aqui dá para nós comprar mais. É, vamos deixar por enquanto só isso daí. Vamos explorar mais o ambiente. Nossa madeirinha. Tá, então vamos ver aqui. Se eu não me engano, eu morri nas últimas partes desse lado aqui. E consegui chegar aqui. Então vamos tentar subir. E ver o que nós encontramos nessa parte aqui de cima agora. Quem quiser correr é o shift, tá? Se eu pôr no shift ele... Ele consegue correr. Então, para quem chegar nessa fase aqui, tem uns cachorros aqui. Costumo atacar vocês e... E matar. Um barulho de cogumelo por aqui, hein. Esse daqui é um dos cachorros que eu já matei. Não temos muito interesse. Então, esse bunker aqui... Se eu não me engano, é esse daqui, ó. Silo. Vou tentar descer para baixo aqui. Deixa eu dar uma olhada do mapa... As partes de cogumela ali. As partes de cogumela ali. Se eu não me engano, tem um bendito de um lobisomem. Parece ser. Ele costuma atacar... Você. Então tem que ficar meio que esperto. Algum, isso daqui... O negócio aqui... É melhor subir aqui... O jogo aqui... O jogo aqui... Se vocês for ver, o tempo dele é... Ele anda rápido pra caramba. Então... Temos que encontrar um abrigo... para nós poder ficar protegido, porque senão as almas levam a nós então já encontramos mais um lugar aqui, é aqui embaixo galera uma casinha aqui embaixo, vamos ver se se nós conseguimos ter algum ponto de apoio depois né temos um gerador, combustível, pregos não dá para ligar não acredito que está fechado mais madeira, mais pregos então esses itens são fundamentais para vocês conseguirem ter progresso no jogo sem eles, qualquer bicho que vocês encontrarem eles vão acabar matando vocês acredito que não dá para entrar aqui se nós conseguimos dar uma volta né então galera, tem como dar a volta no meio desses galhos só não sei se tem uma porta tem porta? tem porta então provavelmente já dá para nós se proteger nesse lugar então galera, para quem está acompanhando o jogo na parte de cima aqui ó tem uns locais aqui que precisam de chave então eu encontrei uma chave agora aqui o que que eu vou fazer? eu não vou dar continuidade para cima vou pegar essa chave vou tentar voltar tudo e tentar ver se eu desbloqueio a borned house se eu não me engano vai uma chave ali e se eu não me engano aqui tem um lugar também que precisa de chave mas não me recorda vou tentar depois e um pente de arma pente de pistola vamos lá comida comida o que eu vou fazer aqui? cara, tem um bicho aqui cara, tem um bicho aqui Deve ter alguma coisa especial aqui para estar cuidando né Combustível de novo, será que soma? Não soma galera Esse toolbox aqui é fundamental Vamos levar esse toolbox Temos... Descarte essa madeira Então galera, como que o tempo está passando rápido ali Espero que eu não morra no meio do jogo Vamos tentar voltar lá em cima Ai 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 Não morre, vai morrer Não morre, não morre, não morre Segura ai que vai estar saindo Segura, não morre Eita, mais um pouco Morremos velho Deixa eu ver aqui Então galera, como que nós morremos aqui é meio dia ai Temos quebrado, vou subir de volta Aqui Eu vou ficar muito Vou lembrar a entrada desse daqui agora Rapaz, que dificuldade para achar um negócio Estamos correndo aqui galera Corrida contra o tempo Corrida contra o tempo Eu não sei se eu perdi a chave lá atrás Vou tentar correr aqui Estou subindo lá naquela casinha lá em cima Falei pra vocês que... Preciso de uma chave lá Se nós chegar aqui e não conseguir entrar Tem que voltar lá atrás onde ele desmaiou E tentar encontrar essa chave Nossos baús Baú não, mochila né Se não me engano a casa é essa daqui Tem uma porta aqui ó É, a chave pelo visto não é daquilo É, a chave pelo visto não é daquilo 15 minutos já pra escurecer Vamos ver Vamos ver O que é esse Q aqui? Navegação... Descobri agora que tem um Q aqui, esse Z eu consegui adquirir com os cogumelos Cliquei em 1 Chêmeos ali... Vou ligar aqui... Tá meio escuro galera, vamos... Vou tentar travar isso daqui... Essa bandeja... Então voltamos aqui de novo... Não temos nada para vender... Nossa madeirinha de novo... Os pregos... E vamos montar um... Vamos... Lockpick... Precisa de mais um... 10 pregos... Mais um... Close... Exit... Então vou montar esse Lockpick, porque eu não sei o que podemos encontrar lá na frente... A medida é fundamental para... Nós conseguimos... Entrar ou pegar algum item... Então para quem viu o trechinho do jogo anterior... Encontrei a chave, só que eu morri no meio do caminho porque eu peguei uns cogumelos no chão... Fudeu com o jogo... Eu tentei voltar na casa e as álbums me pegou... Não entendi o porquê... Agora estou sem o relógio... Não tem orientação nenhuma... Vamos ver se dá para comprar... Não, o relógio é 300... Não temos nenhum dinheiro... Eu vou tentar me localizar... Aonde mais ou menos... Deve ser aqui... Onde é... Lost Inventary... Morri mais ou menos aqui... Vamos ver se nós conseguimos encontrar então Se não me engano ali Na localização do silo Silo para baixo Os lobisomem que eu falei para vocês Aqui galera Encontramos nossos itens Então se vocês morrem, vocês verem essa marquinha de sangue aqui E coloca a bolinha em cima Ela vai te inventar Acho que inventaram perdido Ou coisa do tipo Só sei se você se orientar aqui Que você chega nele Então vamos Pegar tudo de volta Toolbox As suas balas Vou deixar ele ali Porque nós já temos Lockpick Esse bicho está ronzando de novo Tem um tanque aqui Nossa galera Tem item ali hein Tem item ali hein Nossa Morremos de novo O negócio ali vai ter que usar armamento pesado Esse pau já não está resolvendo mais nada não Tem um tanque aqui Ah Sem chance, morremos de novo Dois pontos já? Dois pontos já No meio do cogumelo de novo Estamos no meio da floresta Na boa Conseguiu uma doze, serviu gostoso Não, não, não 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 Obrigado.